Galera, estamos a mais um vídeo Nesta zaga chamada Energiação Energiação Galera, como foi repetido no último vídeo Nós estamos fazendo aqui um X1 Só com o Shotgun Pena que não é mata-mata, eu acho que não tem mata-mata Só com duas pessoas, vai ser sempre dominar o ponto Pode ter sim, mas... Vamos lá então Vamos dominar o ponto aqui Já dominei a B e já vou pra aquela ali Nossa, isso aqui parece Doom Eu táigenando a Evil Demon Não, tô denominando nada Demônio ...devo tchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchutchuu Meu, meu, é meu Como você filho? Meu Deus! Meu Deus. Tiro? Quantos tiros que deu? Um Mas foi headshot... E se você atirar na cabeça ela vai direto na cabeça Duvida não mira, calma Mira em uma parede muito longe Atira ela vai perto então vai, vai ó, o meu começou a bugar no W começou a bugar no W, hein? Vem cá, Gu matei tá certo tá certo que assim, não é pra matar, né? é pra dominar os pontos porque se fosse pra matar eu já ganhei rápido não, Júlio, já tinha muito apelado vale faca, vale faca não, não vale faca, não vale faca é shotgun, Jesus vale pum, vale pum, não não, não é desclassificado, peidado pai, eu quero ensinar uma coisa lembra que é lá onde é que você tava que você tava dominando? tá vendo esse negócio aqui? tá, eu vou dominar beleza, cadê você, filho? vem aqui rapidinho, deixa eu contar um negócio agora cadê esse menino? eu tô na A eu não tô na A não tô em nenhum lugar aí eu tô dominando primeiro você neutraliza o ponto pra depois ganhar ele pra começar a ganhar ponto, quer dizer, né? meu pai, meu eu sou stealth mano, eu sou muito stealth, cara eu sou você é muito meu Deus, meu Deus meu Deus, essa é hora de carregar nossa, você tá esfregando a porta falei que não vale chega, eu vou ligar o modo ultra hard modo robard vou aqui, né? pra ser aqui, só pra dar uma roubadinha aqui ah, mano, a gente só tá só domina, tipo, um domina aí o outro vai e coisa um domina, o outro vai eu vou participar um perto, pai e eu sinto todo o mapa também é como é que tá aí? triste tá triste? ah, eu vou perder, mano porque o Gustavo tá sempre você dominou? sim o Gustavo tá sempre um na frente finge que não tá na A finge que não tá lá pai, olha pra trás meu Deus calma, calma olha pra baixo pai, olha pra olha pra, pai olha pra olha pra trás olha pra trás que? ah, não com licença mano, gente é porque você não vira a minha tela eu pensei que eu tinha caído num abismo só que na verdade eu caí numa laje que não dava pra ver na hora do pulo cai na laje ai, já pulo pra isso aqui faz isso aqui faz pra pulo faz isso aqui ah, mano ah, o Gustavo tá olhando pra cá mano, ele olhando no mapa ele olhando no mapa tá, agora que eu vi que você tá no mapa toma, toma toma olha, o Gustavo tá olhando na live tá olhando na live eu só vi na sua tela não sabia onde você tá ah aí quando eu fui ver você tava demorando a B é isso que aconteceu respire respire eu respirar pra quê? quase que eu caí de novo quase co-cai quase co-cai co-caí caí caí no nada caí no vão caí no void man, todos os pontos estão dominados pelo Jonzinho eu vou dar uma chance pra eu ficar aqui para dois anos vamos fazer assim eu nossa não, que chance não é pra dar chance não eu vou fazer uma coisa depois que você falou de chance você me deu uma ótima ideia de ir pro próximo vídeo nice uma ideia impressionante 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 se você me deu não estou suportando olha assim onde o meu pai foi ali sabia mentira que você me deu mais um tiro você morria mais um tiro mais um tiro você morria não sabia disso não oxe você tava com quatro meu Deus vai estar feliz e a minha vida já tá cheia em segundos eu tô triste nunca fui tão humilhar ah não já fui então deixa pra lá tá normal é você ali não meu Deus o que é que uma coisa se mexendo ali vale faca era um rato não não vale faca falei pai eu só vou fazer isso aqui eu nem tô spavando eu só tô dando um tiro e você morre para de caramba nossa demora muito pra carregar essa arma demora mesmo mas é igual o Fortnite olha você perto aqui pai eu ativei você mas é igual o Fortnite você pode deixar ela carregar um e já atirar parece que a arma tem 70 e 10 tiros então demora muito ah dominou a B aí não já sendo que você vai não segue sim vai mas não é possível não é possível não é possível não é possível você vem pra esse lado eu sou mano não é possível de verdade tem uma coisa errada com esse jogo não tem que ver não não ai tá coito de vida a 9 na verdade teve uma vidinha mas não é possível não é o Alanzoca que faz sim é a primeira vez que eu vou na A falei onde eu tava caramba e o Gustavo não tá pai pode falar uma coisa isso que eu domino na B isso domina aí domina aí pai eu vou dar uma dica tô quase chegando vai no tipo forte pai vou dar uma dica pra você ir na C eu tô quase chegando onde você tá nos seus pontos olha aí eu sei eu sei eu sei tu tá chegando mãe pai não saiu da porta da frente da A não beleza você me respeita tá tentando me camperar tá tentando me camperar filha da mãe se liga galera ele vai passar por aqui é 100% de certeza meu pai sempre passa por aqui não peguei outro ônibus bonitão vai vou dar spawn na A é bonitão é spawn aí I believe I can fly vou nem dominar C eu vou atrás de você não sim claro mano deixa eu ganhar aqui A B ah quer dizer de onde esse moleque vai vir agora velho de onde esse maluco vai vir peguei peguei não sei pai peguei 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 não sei pai vai jogar na minha tela só um lá conseguiu minha eu só tô com você correndo que nem um louco pelo mar para de ficar escondendo o Gustavo tava me humilhando oh mãe algo estava aqui oh oh tá oi 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 ali ó meu Deus meu Deus meu Deus Jesus Maria José ai acabou 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 pulei no vood ah vou roubar isso é demais não não respira pai respira não parei não quero mais tô com a mesma shot vendo que ele eu tô nem com a shot vendo que dá muito danado esse menino subi de nível pra que? pra nada não você consegue mais dinheiro de Nairo cadê você? pronto eu não vou estar aí não vou lá pra C beleza? tá não é sério pode ir na minha tela olha olha beleza tá todo mundo vendo que meu pai não tá confiando ninguém sente que eu tô fazendo a mesma coisa essas trollagem do caramba beleza vai vai a vai a vai a pra você ver vai a olha a senha olha a senha ali ó gente 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 ele falou mesmo hein ai fiquei preso no cenário mano bruh ceneires esse jogo tem uns buguinho besta de cenário tipo você foi ficar preso e os dois morreram e ainda acabou o partido então é isso ai galera espero que vocês tenham gostado porque eu não gostei ok e vejo vocês no próximo vídeo de do nosso canal né ai Rui então galera esse foi o vídeo e fui tchau 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 tchau